Aqui é o papacapim dos meus sonhos, aí o papacapim dos meus sonhos e fica, poucas horas agora, 24 horas antes do torneio, aí tirei lá de cima, olha o papacapim dos meus sonhos aí, olha o papacapim dos meus sonhos, olha o papacapim dos meus sonhos, vou levar ele lá pra fora pra brincar um pouquinho, você quer brincar com o papai lá fora rapaz, você quer brincar lá fora com o papai seu moleque, bora veloce, bora bota velocidade mulher, bota mulher, agora são 9 horas da manhã, 9 horas da manhã a gente está aqui, bota ele pra cantar um pouquinho aqui fora, no quintal de casa, nada absurdo não, pode cantar muito não, cantar um pouquinho só pra pegar o capim dele, aqui é o meu pitch, olha pra cá rapa, capimzinho, capim né, não é o capim especial não, mas ele gosta. bora moleque, bora rapaz, bora rapaz, isso aí porra, velocidade de um dormir outro aí ó, bora moleque, bora moleque, bora moleque, bora moleque, sentar pra fora, sentar pro cliente. Aí porra, parou no dormir outro, com fodê almeia, parou no dormir outro, com fodê almeia, parou no dormir outro, com fodê almeia. Aí porra, sou famoso veloz. Bora, moleque, bora, moleque Isso aí, porra Isso, porra, vamos botar velocidade Isso aí, vamos cortar, vamos cortar Bora, moleque Isso aí, moleque Bora, moleque, isso aí, moleque Vamos, 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 vamos Vamos que tá acabando, vamos que tá acabando. Bora, moleque. Isso aí, moleque. Boa, porra. Isso aí, moleque. Vamos cantar isso aí, moleque. Boa, porra. Vamos ganhar, vamos ganhar, porra. Bora, moleque, bora, moleque. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos, 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 moleque, vamos, moleque. Isso aí, moleque. Vamos, moleque, vamos, moleque. Só aí, moleque. Só aí, porra. Só aí, moleque. Acorda muito esse menino, né? Bora, moleque. Vamos cantar, vamos cantar, porra. Bora, moleque. Bora, moleque. Bora, moleque. Vamos botar a velocidade aí, porra. Bora, moleque. Bora, bora, bora. Vamos cantar, porra. Isso, porra. Isso, moleque. Isso, porra. Isso, moleque. Vamos botar a velocidade, velocidade. Três por um, três por um. Isso aí, porra. Você tem conta aí?